O que é a cerimônia? Acabou agora há pouco e eu vou começar dando um balanço divulgado hoje sobre o Pronatec criado em 2011 até 2015. Nesse período foram matriculados 9 milhões e 400 mil alunos nos cursos do Pronatec em 4.300 municípios. Agora foram anunciadas novidades para 2016. O Pronatec vai abrir 2 milhões de vagas esse ano. No segundo ministro da Educação, Aloysio Mercadante, as matrículas nos cursos presenciais já vão começar no dia 1º de maio. Bom, esses cursos vão ser oferecidos, como de costume, tanto pela rede pública quanto pelo Sistema S e também institutos federais de ensino. Agora tem algumas novidades que vale a pena a gente destacar, Daniele. Uma delas é o que eles estão chamando de itinerário formativo. Agora, os alunos que estão matriculados no ensino fundamental vão poder se matricular nos cursos do Pronatec de qualificação profissional. Os alunos do ensino médio vão poder se matricular nos cursos técnicos e os alunos de universidades nos cursos tecnológicos. Isso para permitir um fluxo de conhecimento em que o aluno tenha uma evolução nos conhecimentos. Agora, essa mudança nesse itinerário, como o ministro Aloysio Mercadante informou, depende ainda da aprovação do Conselho Nacional de Educação, o CNE, e também depende do que está sendo discutido para a nova base comum curricular. Então, ainda não se sabe quando exatamente vai começar a valer esse fluxo, esse itinerário de cursos do Pronatec. Agora, outra novidade, Daniele, é o ePronatec, que o ministro anunciou hoje. Vai funcionar assim. As aulas, videoaulas, com parceria com TVs educativas, públicas, 30 emissoras, segundo o ministro, vão ser disponibilizadas no portal do MEC. Então, as aulas que são dadas presencialmente pelo Pronatec vão estar disponíveis também no portal para a escolha dos alunos. O ministro chamou, inclusive, de MECFLIX esse novo sistema, fazendo alusão a um nome de um sistema de televisão que os brasileiros já conhecem bem. Bom, portanto, são essas as novidades. E a presidenta Dilma Rousseff, no seu discurso, fez questão de enfatizar que o objetivo do Pronatec sempre foi ampliar as oportunidades para os brasileiros, aumentar, inclusive, o empreendedorismo. E uma frase da presidenta Dilma é que cada vez que um brasileiro se forma no ensino técnico, cria-se um país mais competitivo. Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, pelas suas informações ao vivo sobre o Pronatec. Boa notícia para a economia das famílias. A inflação no mês de fevereiro desacelerou em relação a janeiro. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, no segundo mês do ano ficou em 0,9%, abaixo da taxa registrada no mês anterior, que foi de 1,37%. A inflação acumulada no primeiro bimestre é de 2,18% menor que os 2,48% registrados no mesmo período do ano passado. A Anatel anuncia medidas de combate a roubo e furto de celular. Agora está mais fácil bloquear celulares roubados, extraviados ou perdidos, bastando ao usuário informar o número da linha para a operadora. Antes o usuário só conseguia fazer a solicitação de bloqueio do celular se informasse para a operadora o número de identificação internacional do telefone móvel, conhecido como e-mail. Um número grande e difícil de ser decorado. Agora ficou mais fácil. É só o usuário informar o número da linha do aparelho roubado. A Agência Nacional de Telecomunicações também colocou no ar uma página eletrônica na internet para que qualquer pessoa possa verificar se o aparelho está bloqueado. Segundo a Anatel, o objetivo é reduzir o número de roubos de aparelhos no Brasil. Como será comunicado tanto a operadora como a própria delegacia o evento que se deu com o roubo do aparelho, você tem imediatamente o bloqueio desse aparelho. Portanto, ele não terá nenhuma utilidade após o cidadão entrar em contato ou com a operadora ou um logista também entrar em contato com a delegacia. O que nós estamos pedindo é que as secretarias de segurança do Brasil inteiro procurem a Anatel para que a gente faça o mais rápido possível esse convênio. Nós temos três estados já funcionando normalmente o sistema e quanto mais setores, quanto mais secretarias de segurança do Brasil inteiro aderir a esse processo, mais certeza nós teremos um resultado positivo, principalmente da diminuição de furto de aparelhos e celulares. A produção industrial cresceu no mês de janeiro em oito das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE, com destaque para avanços mais intensos registrados em Santa Catarina e Pará. Houve crescimento também nos estados da Bahia e Ceará, que sustentou a recuperação da indústria na região Nordeste. O setor também registrou alta nas atividades no Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, o estado mais industrializado do país. E na Semana da Mulher, lembramos as lutas e conquistas das mulheres ao longo dos anos, um esforço por melhores condições de trabalho, uma vida mais digna e uma sociedade mais justa e igualitária. Conheça hoje a história de quem foi vítima de violência e que está conseguindo mudar de vida com a ajuda da Casa da Mulher Brasileira. Para a maioria das pessoas, a casa é sinônimo de segurança. De conforto, de tranquilidade. Mas não para a Maria. O nome é fictício para proteger a identidade dela, que foi vítima de violência doméstica. Mas proteção foi justamente o que Maria não recebeu ao longo de anos ao lado do marido. Muita pressão psicológica, agressão verbal. Esses anos todos eu fui proibida de trabalhar. Tudo que eu pensei em trabalhar, mesmo em casa, fui podada. E, assim, no final, para não ter descontenda, acabava aceitando. Se sentir sozinha é um sentimento muito frequente para a mulher vítima de violência. É muito comum entre essas mulheres não ter com quem contar por medo de prejudicar os filhos ou de como vão ser vistas. E é justamente para acolher e ajudar essas mulheres a reescrever as suas histórias que o governo federal criou diversas políticas voltadas para as mulheres. A Casa da Mulher Brasileira junta os principais serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência, como psicólogo, delegacia e juizado. A primeira unidade foi inaugurada em fevereiro de 2015, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a segunda em Brasília, em junho do ano passado. E para garantir a punição aos agressores, existe a Lei Maria da Penha, considerada uma das mais modernas do mundo. Além dessas políticas, o Sistema Único de Saúde também dá apoio às mulheres que procuram o SUS e foram vítimas de violência sexual. Acolhimento, escuta qualificada, disponibilização dos insumos necessários, das medicações necessárias para que ela não pegue uma infecção sexualmente transmissível, para que ela não fique grávida, sem querer, vítima de um estupro. E para que também possam ser colhidas os vestígios que futuramente poderão servir de prova contra o agressor no caso de uma violência sexual. A lei do feminicídio completa um ano. A lei tornou crime hediondo o assassinato de mulheres pela condição de serem mulheres. Para que nós possamos tornar uma sociedade de paz, e que essa paz envolva os diferentes gêneros. A Maria, hoje, avisa outras mulheres. É possível mudar também. A gente conversa, tem os lanches, tem os filmes, muita palestra, para a gente ver que o mundo não é aquele mundinho que a gente vive em casa. Voltamos às três da tarde com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto